Tudo indica que essa semana pode ocorrer a primeira votação no Senado alterando ações no STF. Comentário de Paula Alceu? Pois é, Tatiana, tu falaste corretamente, tudo indica, porque quando se fala em Senado e STF, deve acontecer, como a Tatiana falou essa semana, pelo menos essa é a expectativa. A votação em plenário da proposta de emenda à Constituição, que limita as decisões monocráticas de ministros do STF, é, essa PEC está na reta. Aquelas decisões que, de repente, dão habeas corpus para traficantes durante a noite, baseada na decisão de um ministro, ou punem seletivamente políticos por contrariedades ideológicas. Decisão de um ministro. Essa PEC que se fortaleceu de uns dias para cá, muda a sistemática de votação dos tribunais. Pois esse movimento tomou corpo devido às interferências frequentes promovidas pelos togados supremos que passaram a usar a toga de legislador e não de magistrado. Irá atingir o judiciário no todo, definindo prazo para pedido de vista e liminares, que deve ocorrer em forma colegiada e não mais individualmente. Essa PEC, na verdade, ela já tinha sido votada em 2019, quando presidia o Senado Davi ao Columbre, foi derrotada. Agora voltou com os mesmos personagens, o autor, senador Oriovisto Guimarães, aqui do Paraná, e o relator, o senador Esperidião Amin. Na época, perderam devido ao manipulado quórum baixo. Mas o cenário, desta vez, é bem diferente. Embora o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois de um rompante em defesa do Congresso, começou a dar sinais de recuo, voltando para seu trono da omissão e da subserviência. Mas isso não altera a animosidade em relação ao STF, que não se mostra tão supremo em defesa da Constituição, enquanto transita, isso sim, superior aos demais poderes, distanciando de uma harmonia em defesa do país. Esse movimento de senadores, que promete avançar com aprovação, inclusive, da idade mínima para indicados ao STF, alcançando também os demais tribunais, está produzindo desconforto em alguns ministros que não olham essas propostas como, digamos, um aperfeiçoamento, um aprimoramento. O que se torna danoso para a democracia, que tanto, né, dizem defender, é manter o status atual, com togados indo além dos autos e se manifestando como se estivessem em palanques eleitorais, querem manter isso, transbordando exemplos nada benéficos para a magistratura. Além de mandar recados, né, como o caso do ministro Gilmar Mendes, aí não dá para esquecer, né, ou afirmar lá em Paris, que políticos estão onde estão devido a enfrentamentos do STF sufocando a Lava Jato. A Lava Jato, que combateu a corrupção deslavada, mas está todo mundo solto. Ou seja, tipo, não esqueçam de mim. Que Brasil é esse, né?